Diz pra mim o que que é ou se é inexplicável Arrepia a pele quando lembro dos shows, os palcos O som batendo e a rapa no refrão Toneladas e mais toneladas tremendo o chão É sempre assim, assim sempre será Dos becos da favela, dos campinhos de terra ao ar Que respira e ainda me traz recordações De milhares ou milhões, infinitas opiniões E orquestra que não é de Berlim, fila harmônica Que não faz no Jaguina ser flores pra cerimônia De posse presidencial, rito matrimonial Ou pra playboy na colação de grau Veja as ruas, roubar o au Reto americano, preconceito desumano Os preto, o crack, os manos A polícia e o áudio que se multiplica Na terra da esperança, num mundo que fabrica Programados pra morrer, programados pra matar Programados pra viver, programados pra sonhar Então eu vou com a fúria no semblante Como sempre, a unirradiante pro inimigo que treme quando passo E Zé Paul vim, roia e pragueja Chega sono só quase se afogar na inveja Eu aqui na negra, o maluco aí pra cá Tira o zóio, que o meu caminho é Deus que tá guiando A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime Segundo o sociólogo, que refém do medo insiste Em me dizer que nós é porta-voz de bandido Só vai entender quando tiver na mira do gatilho Ou no porão com os braços amarrados A cabeça no capuz, tomando choque no arame farpado Vai lembrar do índice de desemprego Aí vai dar razão e atenção pro que escrevo Só de lembrar da ódio, neurose, as patricinha Na fila do show do Snoop Dogg Pagando mais de cem no ingresso pra curtir Justamente pra favela não ter chance de assistir E por aqui ainda tem enchentes e barracos Famílias desabrigadas, crianças morando nos pátios De escolas públicas, sonhando com a ajuda do governo Que não viabiliza a infraestrutura Tenho comigo um sentimento de revolta Mas o rap não faz mágica, não tira da cartola Todo dia um Malcom X ou um Che Guevara Nem sequer um Dr. Dre com uma conta milionária E tem quem sonha com VMB, VMA Hip Hop Tech no grupo de Rap Gay Minha mente ainda não evoluiu a esse estágio Sangue ignorante, descendência de escravo Preparado pra missão do início até o fim Homenagem posto em memória com a Curi Salve Tico, chora céu, deixa cair lágrimas Cê deixou saudade, mas fortaleceu a jornada Na rua onde for, por nós jamais esquecido O verdadeiro rap ainda continua vivo E mesmo na batalha na linha de frente da guerra Realidade cruel é monstro na selva A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime Segundo o sociólogo que refém do medo insiste Em me dizer que nós é porta-voz de bandido Só vai entender quando tiver na mira do gatilho Ou no porão com os braços amarrados A cabeça no capuz tomando choque no arame farpado Vai lembrar do índice de desemprego Aí vai dar razão e atenção pro que escrevo Não sou daqueles que se vende nessa porra Pra gravar com sertanejo e aparecer na emissora Feito trouxa com adiovante, marionete do sistema Dando pé pra ser cobrado e depois acabar a sarjeta Quantas vezes pensei até parar Gravar só esse disco e depois se aposentar Mas não, se o bagulho tá malzona Então é isso que o inimigo quer Ver nós caminhando de ré Bato de frente e sei que não tô só São mais de quentos mil preparado pro melhor ou pro pior Não importa, tamo aí, vamo que vamo O exército de bombeta e calça larga chamado de mano Canto crime, represento a favela As cadeias, as periferias e quem faz parte dela Tô nos bang, não sou eu quem faz apologia Não sou eu que de dentro dos jatos Transporta heroína ou cocaína Pra refinar e abastecer os morro Que lança moleque no 12 pra entrar no jogo Que faz sua mãe chorar na autopsia do IML Pra te ver protagonista em letra de rap A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime Segundo o sociólogo que refém do medo insiste Em me dizer que nós é porta-voz de bandido Só vai entender quando tiver na mira do gatilho Ou no porão com os braços amarrados A cabeça no capuz tomando choque no arame farpado Vai lembrar do índice de desemprego Aí vai dar razão e atenção pro que escrevo A trilha sonora dos gueto, hoje é do crime Segundo o sociólogo que refém do medo insiste Em me dizer que nós é porta-voz de bandido Só vai entender quando tiver na mira do gatilho Ou no porão com os braços amarrados A cabeça no capuz tomando choque no arame farpado Vai lembrar do índice de desemprego Aí vai dar razão e atenção pro que escrevo E aí vai dar razão e atenção pro que escrevo